15 medalhas para o Brasil no primeiro dia de Campeonato Mundial Escolar na piscina do Marialem. 5 de cada cor, 5 ouro, 5 pratas, 5 bronzes. 3 em provas individuais, 2 em provas de revezamento. Competição forte, bem organizada, competição que agradou. Pouco mais de 3 horas pela manhã, 3 horas e 30 minutos de finais. As medalhas de ouro do Brasil vieram com o Lucas Souza e Tassiane Nima no 50 Borboreta, um bom 24-6 para o Lucas e um bom 27-9 para a Tassiane. A terceira medalha de ouro em prova individual talvez foi a melhor resultado do Brasil na competição, talvez não, com certeza o melhor resultado do Brasil na competição, que foi o 1-3-67 de Rafael Rachedi nos 100 metros nada do peito. Lembrando que o Rafael ainda é nadador juvenil 2, é novo recorde brasileiro de categoria, é o primeiro nadador juvenil 2 do país a nadar abaixo da barreira de 1-4. Realmente sensacional, a melhor marca pessoal dele era o 4-71, marca que ele fez no Troféu Brasil. E como está nadando bem, Rafael, tecnicamente muito bem, passou forte, passou na frente, a liderança o tempo todo, um nado peito muito bom, bem projetado. Parabéns, Rafael, seu treinador no Clube Curitibano, que está realmente fazendo um belo trabalho. E o Rafael não teve dificuldade, para mim, o grande resultado da seleção brasileira. Nós já tivemos duas vitórias nos revezamentos 4% livre, feminino e masculino, que fecharam a programação. 5 medalhas de prata, mais 5 medalhas de bronze. O Brasil teve ainda duplos vencedores de medalhas, né? O Pedro Mota foi prata nos 100 costas, perdendo na chegada, e prata nos 50 borboletas. Nesse 50 borboletas, ele perdeu para o Lucas Souza, foi dobradinha do Brasil, mas o Pedro nadou o tempo todo, caiu óculos na largada, mas ele nadou com óculos na boca, e mesmo assim ainda conseguiu a medalha de prata. Duas medalhas também para a Júlia Carla, a Júlia Carla que foi prata nos 100 costas e bronze nos 50 borboletas, e duas medalhas para a Fernanda Celidoni. Fernanda Celidoni que levou bronze nos 100 metros lá do costas e bronze nos 200 metros. No geral, a competição é forte, eu gostei demais, dois nadadores nadando para 56 na prova dos 100 costas. Nós temos um garoto de Taipei, o Brasil ganhou 5 medalhas de ouro, só perdeu em número de medalhas de ouro no primeiro dia para a Taipei. O Taipei fez uma bela competição, muito bem preparado, uma seleção muito forte. Tem um garoto chamado Kun Wang Wang, que tem 17 anos de idade, ficou em quinto lugar nos Jogos Asiáticos na categoria Júnior, ganhou hoje o 100 borboletas, perdão, foi o único vencedor de duas provas individuais do dia. Ele ganhou os 100 metros nado livre, escolar, representando a escola dele, fez 51-02 e depois ganhou os 50 metros borboleta. Ele ainda nada as provas de 50 livre e os 100 borboleta. Quem sabe aí a possibilidade de ter quatro medalhas de ouro individuais o nadador de Taipei. E olha, não é grande, não é forte, é um garoto pequeno, mas um garoto muito talentoso e nada muito bem. O 51-02 não foi o melhor 100 livre do dia não, viu? Porque o Lucas Souza abriu o revezamento do Brasil, que foi vencedor, com 51-01. Com certeza amanhã o Lucas, que nada a prova dos 100 metros nado livre na divisão de seleção, provavelmente deve nadar melhor do que isso. A competição, na minha opinião, andou muito bem, o Brasil esteve muito bem, a gente teve algumas provas que poderiam ter nadado um pouquinho melhor, mas os resultados foram bastante positivos. Hoje foram 20 provas, amanhã são mais 24, no total de 44 provas, que é essa competição. Eliminatórias e finais, ou seja, muitos nadadores nadando três ou quatro provas, talvez um pouco cansados, eu acho que os resultados foram bem interessantes. E vale lembrar que nenhum dos nossos nadadores estão devidamente polidos e preparados, ou seja, os resultados em temporada, bem interessantes. Muito interessante também, todo o SERAP, toda a organização, o planejamento que a CBDE conseguiu montar, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, o Parque Aquático Barea Lake, está realmente reluzente, bonito, e você pode acompanhar as finais, as eliminatórias e as finais, através do Facebook, tanto da CBDE como da ISF, que é a Federação Internacional do Esporte Escolar. Essa foi a Best Camp, e a gente volta amanhã para falar do segundo e último dia do Campeonato Mundial Escolar. Até lá!